Tanta bobagem aí que eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. Vou entregar aqui pra você o convite do meu casamento. Ah! E tem outra coisa. Eu queria convidar vocês para serem padrinhos. Eu? Nós? Que maneiro, Romão! Vocês aceitam? Claro, cara. Deixa eu te dar um abraço. Olha, Romão. Eu normalmente sou contra essa instituição falida que é o casamento. Mas eu tenho que admitir que essa aqui é uma emoção à parte. Obrigada. Poxa, legal. Estou amarradão que vocês estão dividindo essa alegria comigo. Eu vou contar logo essa novidade pra Mariana. Deixa eu ir lá. Vai lá, vai lá, Romão. Vai, Dado. Essa eu não entendi. Não era a Mariana que estava nessa secura toda pra casar logo? Era. Ué, então por que ela não está distribuindo os convites com o Romão? É, eu, hein? Garota louca. Aí, Rita. Eu estou precisando dos detalhes pra minha investigação. Agora, garota? Mas o jeito é rápido. Eu só preciso saber o que você achou do beijo do tarado. Ah, eu achei o máximo. O cara deve ser louco por mim. Ah, ele me deu um super beijo, puxou minha cabeça pra trás. Beijou como nunca ninguém tinha beijado antes. É, esse cara deve ser um estúpido, hein, Rita? É? Eu não achei. Estúpido. Muito interessante. Valeu, gente. Vê se não atrapalha mais nossa aula, né, Fabio Filho? Tá bom, tá bom. O Mascarado ataca novamente. Calma, Gilda, calma. Isso é um absurdo. Eu nunca fui atacada assim. Se meus pais souberem disso, vão fazer um escândalo. A situação tá fugindo do nosso controle, né? Pois é. Eu vou falar com o Fausto. Se você não brinqueira não, a gente tem que tomar uma atitude mais drástica, né? Com licença. Olha aqui, minha filha. Toma esse chazinho. Você vai se sentir bem melhor. Toma. Quem foi a vítima dessa vez? Eu. Ô, Gilda, cadê a flor? Onde você foi atacada? Eu tava no jardim com a Betânia. Tinha acabado de fazer chá disso com ela. Eu tava toda relaxada, sabe? Quase dormindo. E aquele monstro chegou e me beijou. Ai, foi horrível. Essa brincadeirinha ridícula já foi longe demais, né, Falso? Concordo plenamente com você. A pessoa que tá fazendo esse tipo de brincadeira pode se sentir impune e acabar se excedendo. Não é? Agora me diz, Falso, o que a gente faz? Sabe que essa última menina quase é um escândalo. Não, não. Eu vou escrever um memorando dizendo que as meninas têm que andar em grupo. Pelo menos até que a gente desmascare esse tarado. O que é que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Acho até que você deve incluir nesse memorando alguma coisa escrita do tipo Quando esse mascarado for descoberto, vai sofrer fortes represálias. Quem sabe assim ele fica com medo e para com essa palhaçada, né? Tomara. Eu detestaria ter que chamar a polícia e causar um tumulto maior ainda aqui na Malhação. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been And life a joke about me on the phone You can tell my own Ju, o que é, Cris? Tá sabendo da última? Não, qual é? Vem cá. A Mariana e o Romão vão se casar aqui na academia. Ué! Aqui na academia? Ih, Cris, a gente já viu esse filme antes, hein? Pois é. E não teve um final feliz. É. Vem cá, seu Maritice vai ficar aqui no meu lugar que eu tenho treino agora, por favor. Letícia! Aliás, Cris, isso é uma coisa muito estranha, tá me preocupando. Porque como é que a Mariana vai jogar bola grávida? Hum, será que o Romão sabe disso, hein? Eu não sei não, mas acho que isso vai dar muita confusão ainda. Esse coletivo é muito importante pro time, então vamos se empenhar, né, galera? Principalmente naquelas jogadas de contra-ataque, valeu? Valeu, Mariana. Ai, Cris, me espera aí. Mariana! O que é isso? Onde você tá indo? Eu só tava indo. Caramba, eu tô te procurando pela academia, então é que você tá indo jogar futebol? O que que tem? O que que tem que você tá grávida? Ei, gravidez não é doença, não. Não é doença, mas precisa de acompanhamento médico. Eu só vou deixar você jogar futebol se o médico deixar. Mas eu não marquei médico nenhum. Mas eu marquei uma consulta com obstetra e a gente vai fazer uma outra sonografia pra ver se o neném tá bem.